Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Filipe Neri, rogai por nós, Santo Agostinho, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 483 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostino Trappé, capítulo 40, o último capítulo do livro, Sobrevivência e a Atualidade. Então, aqui Agostinho já está morto, né? Agora é uma pequena biografia da bibliografia do Nosso Santo. A obra literária de Agostinho sobreviveu à destruição de Pona. As chamas que, depois de três meses de cerco, devastaram a cidade, pouparam sua biblioteca. Possídio, que escreveu depois daquela desventura, remete à biblioteca de Pona, quem quer que buscasse os exemplares mais corretos das obras agostinianas. Elas continuaram a difundir-se, portanto, de Pona, de Cartago, de outros centros escritórios que se haviam formado e farmaciam no continente europeu. É fato que a herança do bispo, mesmo tão enorme e tão variada, foi-nos conservada quase que por inteiro. Das obras em livros, mais de cem, em cerca de duzentos e cinquenta livros, só poucas e de segunda importância perderam-se. Não sabemos quantas cartas submergiram no tempo. Sabemos que diversas foram perdidas, mas podemos considerar, razoavelmente, que as mais de duzentas que possuímos constituem a maior parte de sua correspondência. Mas faltam muitos discursos, e era inevitável. Restam-nos não apenas sua dimensão, aqueles pronunciados ou escritos em torno de um tema homogêneo. O Evangelho e a primeira carta de São João, centra e trinta e quatro discursos, e os Salmos, cerca de duzentos discursos. Daqueles pronunciados sobre vários temas, conhecemos cerca de quinhentos, mas não sabemos quantos de fato houvessem na biblioteca de Pona e quantos entre esses foram submetidos à revisão e publicados. No precioso elenco das obras agostinianas que nos deixou, Possídio enumera mil e trinta entre obras em livros, cartas e discursos, mas acrescenta, abre aspas, exceto aqueles que não se podem elencar porque não apôs neles nenhuma indicação. Fecha aspas. Infelizmente, ignoramos quantos eram esses. Nem Possídio, naqueles tristíssimos momentos, teve tempo ou quis cumprir o trabalho de bom bibliotecário, organizar ele mesmo aqueles cadernos de papel e aqueles rolos de pergaminho, enumerá-los e fazermos saber a matéria. Não obstante estas inevitáveis lacunas, os escritos agostinianos não só foram diligentemente conservados, mas foram copiados e lidos avidamente. Confirmam isso os numerosos manuscritos. Um diligente pesquisador desses manuscritos sente-se autorizado a dizer da cidade de Deus. Nenhum livro foi mais lido e copiado depois das Sagradas Escrituras, com uma só exceção, talvez, os Morália, de São Gregório. Fecha aspas. Ele cita aqui o estudioso que faz essa afirmação. A transcrição das obras inteiras acrescentaram-se e tiveram grande difusão extratos, ontologias, coletâneas, compilações e obras não agostinianas, mas compiladas em grande parte das obras agostinianas e difundidas com o nome de Agostinho. Aqui tem uma nota do próprio autor que diz assim Muitas obras não genuínas há sob o nome de Agostinho, mas muitas, como as meditações, que tiveram grande difusão, continham muitos textos agostinianos recolhidos e costurados, nem sempre com sucesso, para quem não era ignorante das obras do brispo de Ipona. Continuando no texto. Com a invenção da imprensa, fizeram-se muitas edições completas. A última, a melhor, aquela dos maurinos, reimpressa muitas vezes e passada depois para a patrologia latina de Minhae. Então, a coleção do Minhae, preservou então as obras completas. Quando surgiu a necessidade de torná-las acessíveis a um círculo maior de leitores, fizeram-se e fazem-se muitas tradições em muitas línguas, tanto de obras particulares como da ópera hominia. A obra completa, né? E os estudos sobre essas se multiplicam sem medida. E são objeto de atento estudo por parte de muitos, também de margens opostas, na Rússia, como no Japão, talvez para compreender a cultura ocidental, para nela inspirar-se ou para criticá-la. Então, é mesmo quem quer criticar a cultura ocidental tem que admitir que um dos construtores dessa cultura, cultura católica, tal cultura ocidental que todo mundo fala por aí, tem que admitir que um dos construtores dela foi Santo Agostinho, né? Agostinho é o homem que os pósteros muito leram, interpretaram, seguiram. Que ainda, dele se tenha dado, às vezes, interpretações diversas e divergentes, não diminui em nada a profundidade de seu pensamento. Ao contrário, talvez o testemunhe. Na realidade, abre aspas, poucos exerceram no pensamento das gerações sucessivas uma influência tão profunda e tão contínua quanto Santo Agostinho. Fecha aspas. Aqui ele está citando um pesquisador aqui, de Santo Agostinho. Ele tem estado sempre presente e sempre vivo na Igreja Católica e em todo o Ocidente Cristão, do qual se pode chamar justamente o Pai Comum. Agostinho pertence a toda a cultura ocidental sobre a qual exerceu, exercitou uma influência profunda e contínua. Os dois adjetivos que não são escolhidos por acaso. Escreveu Jaspers, abre aspas, Agostinho é a figura mais original do pensamento cristão e a influência exercida sobre o pensamento ocidental é a mais ampla de todas. Fecha aspas. Portanto, quem quiser compreender essa cultura não pode prescindir do componente agostiniano, como também quem quiser estabelecer um confronto entre a nossa cultura ocidental e a de outra civilização oriental, por exemplo, achará sempre útil voltar-se a ele. Desde que ainda vivo no ausenso primeiro, exaltou dele abre aspas a fé e o forte vigor da sua religiosidade católica, fecha aspas, e um ano após a morte Celestino I defendeu sua memória e enumerou-o entre abre aspas os mestres excelentes da igreja, fecha aspas, objeto de amor e de estima por parte de todos, Agostinho continuou sem interrupção seu magistério. Ao longo dos séculos muitos pontífices louvaram sua sabedoria e defenderam sua doutrina. Particularmente a doutrina da graça interpretada por alguns de forma unilateral e por isso distorcida. Para recordar somente alguns daqueles próximos de nós, Leão XIII chamou abre aspas o maior dos padres fecha aspas Pio XI disse que é abre aspas sem dúvida o maior dos doutores da igreja fecha aspas um homem abre aspas ao qual quase ninguém ou certamente pouquíssimos podem comparar-se de quantos floresceram desde o início do gênero humano fecha aspas Paulo VI o grande papa admirador de Agostinho considerou entre outros abre aspas o maior bispo da igreja de todos os tempos fecha aspas depois confirma e esclarece abre aspas na realidade além de refugir nele em grau eminente as qualidades dos padres pode-se dizer que todo o pensamento da antiguidade conflui em sua obra e dessa derivam correntes de pensamento que penetram toda a tradição doutrinal dos séculos posteriores fecha aspas também os concílios tomaram amplamente a doutrina e as palavras sempre tão eficazes do bispo de Pona demonstrando com isso que aquela doutrina não era do bispo de Pona mas da igreja portanto reconhecia-a como sua assim o concílio de Orange a doutrina da graça o concílio de Trento o pecado original e a justificação o concílio Vaticano I as relações entre fé e razão assim o concílio Vaticano II o mistério da igreja e o mistério do homem na apresentação de tais questões estes concílios recorreram a temas problemas e soluções frequentes e insistentes nos escritos agostinianos é verdade que frequentemente como no caso de Godescalco de Orbet dos reformadores e do jansenismo apelou-se a autoridade do bispo de Pona para sustentar opiniões teológicas diferentes da doutrina católica mas se trata de interpretações que não deram conta suficiente o autor dessas páginas está convencido disso de toda a doutrina agostiniana que é uma doutrina que tem como mérito principal a multiplicidade dos aspectos e a força da síntese então aqui ele ele menciona as heresias que surgiram fundamentadas ou falsamente fundamentadas nas obras de Agostinho sobretudo a tal revolta de Lutero que é chamada reforma e é do jansenismo que foi enfim propagada por um por um bispo também aliás eu acho que a obra desse bispo jansenio chamava exatamente Agostinos alguma coisa assim em referência ao bispo de Pona e o nos reformadores temos Lutero que era um frade agostiniano certo isso dá de certa forma uma ideia da grandeza dessa obra toda grande obra da igreja foi usada pelos hereges para deformar a doutrina da igreja igreja tais reformadores do século 16 usaram Agostinho e Paulo para deformar a doutrina da igreja os reformadores modernos do modernismo eles foram muito além porque eles usaram praticamente todos os padres da igreja as obras de todos os padres da igreja para deformar a nossa a nossa doutrina até o advento do concílio Vaticano II é uma espécie de uma espécie de homenagem que os hereges prestam a essas obras grandiosas da igreja então vocês vejam bem aqui o seguinte só comentando a opinião de Leão XIII e de Pio XI uma coisa curiosa Leão XIII elege Santo Agostinho como o maior dos padres da Patrística ele está pegando todo aquele conjunto de padres da Patrística latina e grelha e está elegendo Santo Agostinho o maior deles Pio XI também na mesma toada diz que ele é o maior dos doutores da igreja então a dimensão desse homem é realmente extraordinária o próprio Santo Tomás de Aquino presta uma homenagem a Santo Agostinho referindo-se frequentemente a ele na sua suma continuando a história do Agostinismo confunde-se com a história do pensamento ocidental e não só do pensamento teológico mas também do pensamento filosófico espiritual e político é claro histórico enfim porque a noção de história de Santo Agostinho na cidade de Deus ela é absolutamente influente no ocidente na baixa idade média na primeira escolástica e na alta escolástica os autores mais diversos voltaram o Agostinho como a maior autoridade os sentenciaram livre de Pedro Lombardo são compostos por nove décimos de partes de sentenças agostinianas as quais se tornaram portanto a herança clássica dos estudantes de teologia aqueles célebres livros de fato foram por séculos o texto escolástico do ensinamento teológico tiveram a honra de muitos e volumosos comentários as sentenças de Pedro Lombardo que era um livro adotado durante muitos séculos na idade média depois da descoberta de Aristóteles no ocidente e a assimilação que em pouco tempo face dele Agostinho permaneceu autoridade incontestada em teologia mas em filosofia compartilhou autoridade com o filósofo nasceram duas correntes Agostinismo e Aristotelismo que entre encontros e desencontros conviveram juntas e culminaram nas grandes sínteses de Boaventura Tomás Frei Tomás mas também Tomás é discípulo de Agostinho aliás por certos aspectos de fundo é seu maior discípulo e não só em teologia discípulo digo como pode ser tal alguém por sua vez é um grande mestre os dois mestres estão mais próximos um do outro do quanto comumente se crê certamente mais do quanto fariam pensar certas formas históricas de Tomismo e de Agostinismo esses dois mestres mostram a continuidade que há entre a patrística e a escolástica que são uma e outra uma glória do pensamento cristão e aqui eu estou completamente de acordo com o Frei Agostinho Trapê da relação entre Santo Tomás e Agostinho da relação entre as obras dos dois grandes doutores da igreja das montanhas da nossa igreja e estou de acordo também que o problema das falsas oposições entre Santo Tomás e Santo Agostinho vieram dos seus seguidores dos tomistas e dos agostinistas certo? porque Santo Tomás recorre a Santo Agostinho frequentemente escrevia o Papa Inocencio XIII aos teólogos da época abre aspas admoestamos com nossa autoridade a que frequenteis a cultura da sabedoria professando a doutrina dos muy célebres doutores célebres doutores Agostinho e Tomás dos quais o primeiro possuía ciência em grau tal que também por meus antecessores foi contado entre os excelentes doutores e sua doutrina como foi estabelecido também pelos mesmos meus antecessores a igreja ainda hoje segue e preserva o outro além disso ilustra e preserva a igreja com sua extraordinária erudição e torna fecunda de boas obras fecha aspas aqui o nosso Papa Inocenso 13 dizendo das bases filosóficas e teológicas que os dois representam na igreja depois de Tomás Agostinho continuou a ser mestre seja pelo muito que de seu pensamento entrou na síntese tomista seja por algumas teses específicas ou consideradas tais do Agostinismo teses relacionadas a teologia a filosofia a doutrina espiritual a política para a teologia recordar-se-á a escola agostiniana que tem com sua cabeça egídio romano e tem Gregório de Rimin seripando em nores os melhores representantes para a filosofia a Descartes Pascal Vico Rosmini Bergson Blondel Siaka tem algumas aqui que são terríveis também no idealismo no existencialismo no espiritualismo é inegável a presença de temas agostinianos e a influência de Agostinho em medida maior essa presença e esse influxo reencontraram-se na doutrina espiritual na devócio moderna a Santa Teresa d'Ávila a São Francisco de Sales a Cardeal Berrúlia é conhecido pois que a doutrina política inspirou-se em larga escala nas teses agostinianas da cidade de Deus certamente não é tudo certamente não tudo é agostiniano nestas formas diversas de agostinismo e a busca do verdadeiro Agostinho através do estudo atento e completo de suas obras impõe-se mas a lembrança insistente e contínua dele por parte dos pensadores de valores sempre tão diversos demonstra a presença e a perene fecundidade de seu ensinamento este fato singular afunda suas raízes na evolução da civilização ocidental e na personalidade do bispo de Hipona ele realizou uma síntese grandiosa do pensamento cristão da qual a cidade de Deus é a expressão mais alta antes que se tivesse outra síntese uma síntese que fosse digna de ser comparada à cidade de Deus foi necessário esperar o século XIII um tempo mais do que suficiente para que um autor torne-se clássico e mostre a profundidade e eficácia de seu gênio Santo Agostinho foi um sedento de Deus e ajuda-nos a buscá-lo conhecê-lo amá-lo foi um apaixonado por Cristo e ajuda-nos a prescrutar os tesouros da ciência e da sabedoria oculta nele foi um amante da igreja ensina-nos a servi-la com generosidade sacrifício inteligência foi um grande místico e ensina-nos a subir ao alto muito alto na ascensão interior amou estudou meditou incessantemente a escritura e ajuda-nos a compreendê-la amá-la e nutrir-nos dela foi um amante da sabedoria para ele a sabedoria não é apenas uma verdade a se conhecer mas um bem a se possuir o sumo bem é uma luz que é amor amor que é bem bem que é alegria maior do que qualquer doçura foi um filósofo foi um grande filósofo o estudioso das grandes sínteses as experiências da vida corresponde nele a estrutura de pensamento que insiste em temas caros à filosofia contemporânea e supera definitivamente as posições céticas anti-metafísicas anti-intelectualistas que fecham esta filosofia em um aperto desesperado e submergem-a em uma poça morta o eu e suas riquezas interiores a inquietação humana e a comunicação com o infinito o ser e o tempo a mutabilidade a liberdade e o pecado o mal a sociedade a história são problemas que constituem a trama do pensamento agostiniano repensar esses problemas com Agostinho significa abrir o caminho ao verdadeiro reconhecimento da verdadeira espiritualidade e da transcendência para construir uma síntese de pensamento que se mova sob a imensa elipse que tem seus focos em Deus e no homem ele inicia seu filosofar com um chamado a pessoa ao eu interior no qual a filosofia encontra seu ponto de partida para o homem que se volta para si mesmo as riquezas interiores desdobram sobre três formas ser pensamento amor o homem percebe que é que pensa e que ama e isso com absoluta certeza sem qualquer possibilidade de dúvida ou erro não foram as condições ambientais que tornaram Agostinho famoso mas a grandeza de seu pensamento a vastidão dos interesses a multiplicidade verdadeiramente surpreendente de seus escritos foi filósofo mas também teólogo teólogo mas também pastor pastor mas também místico místico mas também polemista polemista mas também grande orador amante de seu povo e mansueto com os seus adversários eu vou parar por aqui nesse ponto a leitura ainda vão muitas páginas aqui da o o nosso autor né um grande amante de seu de Santo Agostinho né seu filho espiritual que foi prior geral da ordem de Santo Agostinho de 1965 a 1971 né logo no período pós-conciliar né é um 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 intérprete de Agostinho né a ao modo modernista né como enfim como não poderia deixar de ser né mas né as características gerais dessa dessa digamos assim dessa dessa obra né que que Agostinho nos legou é ele obviamente a ver na perspectiva no olhar né do 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 modernista né por exemplo é ele cita várias vários intelectuais né que tiveram a influência a de de Agostinho e tiveram mesmo né mas sem sem nenhuma sem nenhuma avaliação né na verdade ele cita que por exemplo né para a filosofia Descartes Pascal Vico Rosmini Bergson Blondel e Siaka né tem há que se há que se falar muito sobre essas figuras né Jean-Baptiste Vico né o René Descartes enfim todos eles tiveram uma eu diria uma na maior parte das vezes uma uma influência muito negativa na cultura ocidental né Bergson e Blondel muito foram formadores do dos modernistas do século XX né e eu imagino até que o Frei Agostino Trappé admire muito essas pessoas aqui né admire muito né Descartes por exemplo foi um desastre né na filosofia mas enfim entendendo isso né e entendendo que enfim a quando a filosofia moderna encontra Agostinho e tenta e tenta é e tenta extrair né é da obra de Agostinho temas ou ou posições que possam fortalecer né os argumentos da da filosofia moderna isso é uma uma coisa terrível e que provavelmente o Frei Agostinho Trappé aprovasse né dado a a a posição dele em relação à religião né enfim é é muito mais fácil você tomar temas agostinianos e transformá-los em temas modernistas do que talvez de Santo Tomás de Aquino mas é o que foi feito infelizmente não há o que fazer mas vamos ver esse capítulo com uma certa generosidade para com o nosso autor e extrair dele o que foi interessante né porque as influências de Santo Agostinho na cultura ocidental realmente foram extraordinárias né e porque talvez é vocês vejam bem o seguinte o Etienne Gilson que foi que foi formado no final do século XIX início do século XX um grande historiador medievalista escreveu muito sobre Santo Tomás de Aquino sobre sobre o tomismo ele ele tem um livro autobiográfico em que ele conta a influência de Bergson na geração dele a influência de Blondel na geração dele de forma muito mais crítica do que talvez o Agostinho Trapé teria escrito né agora mesmo esse homem que é medievalista ele sentiu necessidade de escrever um livro sobre Agostinho ele foi atraído por Santo Agostinho justamente a partir da Idade Média o livro dele eu tenho ele aqui mas eu não sei onde que ele está não sei o o título mas alguém aí que está ouvindo pode me ajudar talvez o livro do E.T.N. Jussu é sobre Santo Agostinho então ele seria porque São Brumato que expulsa o Santo Agostinho não é engraçado eu não lembro desse não lembro desse título sei lá o outro é introdução a Santo Agostinho é introdução a Santo Agostinho é a esse que eu me refiro é é um livro não é um livro fácil não é um livro fácil de ler mas é uma excelente introdução ao pensamento de Santo Agostinho de fato esse outro que você falou qual que é Cristina? porque São Tomás criticou Santo Agostinho a Vicena e o ponto de partida de um dos outros eu acho eu já tentei começar a ler mas ele é muito difícil é para pessoa imagina para nós mortais tá o outro introdução a Santo Agostinho já na introdução o Etienne Gilson explica que ele está fazendo Santo Agostinho mais didático ele está tentando explicar para os alunos assim porque professor como o senhor disse Santo Agostinho foi muito explorado demais 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 eu professor só deve ser linda falando as bobagens já parou a leitura? não já claro os comentários de vocês são mais importantes diga lá ah não os meus mas eu vou falar porque não custa nada né professor nós estamos aqui tudo livre grátis claro claro eu sou mas quando eu eu estava já já no final da carreira eu estava lidando com algumas questões assim dentro do bom só falar a palavra transdisciplinaridade ah sim esse é famoso a coisa de UFMG é nossa senhora e aquilo me irritava muito profundamente porque acabava que eu tinha que fornecer os argumentos coisa e tal e outro dia eu estava escutando aqui uma live e era sobre o ensino de filosofia hoje e a pessoa citou o Aristófanes que o senhor sabe que o Aristófanes foi aquele autor ele escrevia peças teatrais escreveu as nuvens para criticar Sócrates é foi ele considerava Sócrates um sofista eu lembro assim quando a noção que se dá dessa situação do Aristófanes em relação a Sócrates é de que ele não compreendia a filosofia eu sempre pensei assim será que Aristófanes aquele homem brilhante era burro porque porque como que ele confundiria apesar de que eram os primórdios do pensamento o que que ele confundiria uma especulação digamos descolada de uma prática sofística com a sofística será que ele não conhecia o trabalho de Sócrates o que que o Sócrates fazia por que que eu estou falando isso professor porque a gente está sempre lidando com essa eu falei de transdisciplinaridade porque exige uma ordem no conhecimento não é quando a gente tenta organizar o conhecimento você faz o faz por meio de categorias de categorias taxonômicas que é a natureza do conhecimento próprio é a organicidade do conhecimento está na própria maneira como ele se representa não é então o que eu fico é assim da mesma forma o homem ele organiza o conhecimento ou ele dá nome às disciplinas como uma forma digamos assim também de possibilitar possibilitar a própria capacidade de pensar e aí o que que eu fico assim eu falo que é irritação já da velhice né por que que essas pessoas não param por que que eles não param porque eu só vejo bem nós temos esses monumentos eu não estou falando dos nossos inimigos eu estou falando das próprias pessoas que dizem defender e professam a fé católica elas professam que eu não vou exigir isso desses intelectuais aí que o o biógrafo citou porque eles não são de dentro da da nossa igreja não é eles não professam a fé católica então assim quando se chega a esse cume que é o cume que Deus nos permitiu que é Santo Santo Agostinho explorando a digamos assim né a filosofia pra fazer teologia e Santo Amar de Aquino também a partir de Santo Agostinho desenvolvendo também a teologia católica o que eu fico achando assim é porque que não se é cuidar de repetir isso e de afirmar essas verdades essa deveria ser assim a noção básica de qualquer indiretor católico essa gente aí dessas alturas né que se dizem católicos e professam que a vida deles está dentro da igreja não sei o que mas é interessante que essas pessoas continuam ainda fazendo especulação e isso não para não é professor porque existe um limite é tênue muito tênue que você passa para o outro lado o tempo inteiro a gente está lidando com isso na nossa prática diária no seu limite né o limite que você vai falar no que você vai pensar imagine então dessas alturas de especulação filosófica né é o caso aqui do Etienne de um som um especialista em São Tomás de Aquino né porque ele escreveu sobre São Tomás de Aquino mas ele é especialista em São Tomás de Aquino é no medievo mesmo é sabe assim como que se rende as influências do tempo a essa novia porque o que nós tentamos fazer nós aqui simples o que a gente tenta fazer na nossa vida não se render as idiotices desse tempo atual no nosso âmbito né digamos assim nas bobagens então é isso professor eu fico muito assim implicada com isso porque essas pessoas colocam a alma delas em risco não é verdade? é porque elas estão também elas têm dons intelectuais diferentes né e elas estão usando elas pro mal e assim você falou de transdisciplinaridade esse negócio eu vivi demais isso dentro da universidade né Cristina? ah você leu aquele livrinho? é eu li até muitos livros dessa porcaria porcaria porque eles confundem uma coisa engraçada que esse pessoal da transdisciplinaridade confunde é que é o seguinte uma coisa é você categorizar o conhecimento em áreas outra coisa é você enquanto possuindo esse conhecimento você vai fazer coisas com esse conhecimento então assim eles acham que essa coisa de transdisciplinaridade é você estimular as pessoas a conhecer várias áreas a interagir com elas é uma área fecundar outra área eles não sabem que os grandes pensadores sempre fizeram isso isso é a forma de pensar humano eles confundem a classificação do conhecimento com a operação da mente humana a operação da mente humana é sempre assim ela usa todos os conhecimentos de todos os lugares então isso é a questão da novidade eles querem trazer novidades novidades o que temos de novo sobre Santo Agostinho por aí pois é entendeu qual que é a última qual que é a última tendência agostiniana pô isso aí é uma loucura é uma loucura professor a imagem que eu faço diz da transdisciplinaridade é horizontalidade e quando a gente fala de busca da verdade é verticalidade dentro das categorias da departamentalização do conhecimento para tornar ele partilha para o homem exige uma hierarquia então quando você chega digamos assim você mastiga filosóficamente alguma coisa você chega numa doutrina e quando ela chega numa doutrina acabou aquela especulação porque a partir dali você volta para uma horizontalidade e aí aí é o fim do mundo sabe não sei se assim essas questões que a gente fica assim esse capítulo aguça bastante essa quando começam a entrar esses nomes aí sabe para você que já tem decartes jambatista vico bergson pascal grande herege lá jansenista no âmbito da universidade o que eu acho sabe o que é professor esse pessoal não tem o que fazer então é não tem não não e a vaidade é uma coisa impressionante nessa área do conhecimento não é só isso por exemplo se você está hoje na universidade e se você se especializa numa área qualquer digamos que você se especialize em agostinho não sei nem se existe uma universidade do mundo que tem isso a universidade te pede para você produzir produzir artigos o que você vai fazer você vai pegar lá uma obra de santo agostinho e escrever uma bobagem desde que ela seja uma bobagem nova sobre agostinho você tem que produzir cristina então por isso que tem essas revistas sobre estudos agostinianos em todas as universidades católicas de teologia você tem que produzir coisas hoje não tem jeito então sei lá o cara que é especializado lá em em ambrósio ele tem que produzir coisas de ambrósio entendeu então é coisas novas o que temos aí hoje novo sobre ambrósio ou sobre santo agostinho é assim é assim que a universidade funciona não tem outro jeito professor e para piorar um pouco agora a gente tem também o estado o estado é uma gráfica é a mesma coisa a mesma coisa é assim é uma loucura o que que a gente assim é todo órgão público e todo poder de estado ele tem a sua revista é sua editora até tem editora da câmara editor do senado ele tem tudo tudo a televisão é é produtores de conhecimento essa área jurídica professor é 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 porque a universidade é que é que construiu isso foi a universidade da onde eles saíram né é porque a gente tem que produzir né o que que você está produzindo hoje estou produzindo sobre santo agostinho entendeu eu estou escrevendo coisas sobre santo agostinho e não só isso né Cristina na na no youtube a gente vê cursos também né cursos sobre isso cursos sobre aquilo cursos sobre santo agostinho cursos sobre é é Gustavo Corção cursos sobre enfim é é é é é uma loucura e sempre tem que ter uma abordagem nova né porque você você nunca venderia um curso ou ou publicaria um artigo se você falasse olha esse meu artigo não tem nada de novo é só uma reflexão sobre a obra de agostinho aí você não tem que ter alguma coisa nova você tem que ter uma perspectiva nova de agostinho você tem que ter descoberto alguma palavra chave na obra de agostinho que abre um universo imenso de interpretações porque senão você não publica tal ou então arrumar essas palavrinhas novas né professor que eles inventam agora né é essa maneira nova é direito de direito aquilo é vai sim claro isso aí é chama eles mudam né agora é uma época porém você vê o seguinte nós tivemos agora você sabe recentemente um padre amigo indo para Roma para fazer um mestrado em teologia moral esse padre ele tem que produzir uma dissertação de mestrado sobre teologia moral então assim ele vai você percebe a exigência da produção é que surge que dá surgimento a toda essa bagunça de problematizações de tudo quanto há e houve no mundo então é é assim é assim não tem jeito é não não tem o mundo não tem mais conceito não tem mais não tem e aí vai e vai mostrar doutorado em teologia não se dá as contas e isso é uma exigência mesmo porque enfim não tem mais jeito não professor olha é uma coisa que eu fico assim a gente não 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 você tenta se acomodar é com o tempo você vai se acomodando assim as coisas estão assim vão ficar assim não vão melhorar e pronto acabou mas é as vezes nos dá um pouco assim de agonia vontade de alertar as pessoas outro dia eu estava vendo assim é nessa busca de de que a gente vê hoje no pessoal mais novo de construir de de preparar as pessoas da própria geração a discussão era sobre o ensino hoje então é assim eles têm uma noção clara é do problema do ensino dessa matriz que a gente tem de ensino mas assim ninguém consegue propor nenhuma solução para isso porque essa matriz de ensino ela já está entranhada nas pessoas como sendo a única possibilidade que é o ensino universal essa não tem categoria de pensamento para você pensar outra coisa não tem jeito não ninguém consegue admitir a possibilidade de que é a é a universalidade do conhecimento não é para todo mundo é para muito poucos é para muito poucos assim como o direito de opinião também é para muito poucos assim como também é mas isso não volta mais não tem mais não tem mais acabou é a gente às vezes observa assim a mesma pessoa que está usando as máximas assim do Nelson Rodrigues em relação idiota Ortega Garcet sobre Brilhão das Massas essa pessoa ela não percebe que ela é uma daquelas massificada e idiota idiota ela está falando daquilo mas ela não percebe assim isso não é para você sabe isso não é para você é uma coisa e eu estou falando isso como uma pessoa que eu tenho assim eu tenho essa situação né professor a gente tenta entender mas não quer ficar pontificando porque o que a gente quer é uma coisa muito importante falar sobre essas coisas dentro de um ambiente amistoso para você não ficar doida exatamente a gente não está mais querendo criar curar o mundo da loucura a gente só não está querendo ficar doido ficar doido é só isso é só nesse âmbito de por exemplo outro dia eu estava pensando assim na associação né que e nesse apostolado que eu assim a primeira noção que eu tinha era assim gente mas quem me dera que na época dos meus meninos pequenos tivesse uma referência assim algo que fortalecesse a minha dificuldade de afirmar as coisas que eu sempre achei que deveriam como elas deveriam ser na educação dos filhos mas por outro lado hoje professor eu penso assim um dos aspectos muito importantes de uma de uma digamos assim de uma da formação desses grupos é o fortalecimento dos pais é ela é porque assim essa esperança que a gente coloca dos filhos também não deixa de ser algo dessa modernidade é eu acho também o que serão os nossos filhos recebendo essa ou aquela formação como assim a gente viu na humanidade o tempo inteiro quantos quantos santos saídos de situações totalmente adversas e quantos homens prendidos saídos de situações totalmente favoráveis isso é uma coisa que está nas mãos de Deus mas cada um de nós tem o dever de estado a cumprir da melhor maneira possível e nós pais e mães nos dias de hoje olha nós não somos bem intencionados mas o mundo está louco demais está louco demais então é isso assim que dentro dessas discussões todas que a gente porque quando a gente está falando aqui eu não estou falando só da nossa leitura o dia inteiro nós estamos em contato com isso não é professor o dia todo nós temos uma rede digamos assim de amigos amigos que nem não nos conhecem nem sabem quem que a gente é uns a gente conhece outros não que a gente acompanha em rede e quer ouvir o que eles têm a dizer e tudo mais mas não é um diletantismo da parte da gente isso não né professor é nós estamos numa luta é preciso ter bem o conceito da luta que a gente está lutando sempre para a gente iluminar os esforços diários nossos você falou da associação eu acho sim eu pessoalmente eu tenho o maior a maior atenção na formação dos pais e mães da família porque eu acho que é muito mais importante primeiro que eu não tenho a menor competência para a formação das crianças nós temos pessoas competentes para isso e segundo porque eu acho assim nós pais estamos tão deformados que não adianta a gente querer formar as nossas crianças bem formadas se a gente não tiver pelo menos corrigido alguma coisa então o meu trabalho na associação é focado muito mais na formação dos pais porque eu acho que é fundamental para a família os pais bem formados eu acho que você está certíssimo há um fortalecimento assim emocional sabe professor porque assim uma coisa é a gente conversar sobre a educação sobre a vida dos santos e tudo mais mas o dia a dia é muito difícil os olhos o dia a dia são muito difíceis essa decisão que eu quero dizer assim você diante dessa loucura que é o trabalho e as próprias mães também mesmo as que não trabalham os apelos os apelos para nos tirar tirando do eixo são muito grandes mas são de repente é é uma tentação permanente tentação permanente é isso mesmo então o Felipe está falando assim sobre essas exigências de mestrado e etc que o senhor mencionou estou embolando o meio de campo lembrando a fala da dona Ivone Fedeli lá na antiga sede dessa sessão sobre o importante cumprir todas essas exigências versus pelo menos que o senhor alertou nesse terreno está embolando o meio de campo porque o meio de campo está todo embolado o Felipe é o seguinte se você lida na área acadêmica na área acadêmica se você não tiver título se você não tiver titulação você não tem a menor importância está certo? então mesmo você veja mesmo mesmo as tentativas mais profundamente católicas por exemplo de formação de escola etc traz consigo uma exigência de formação de titulação acadêmica é por isso que eu acho que nós não temos solução está certo? ou a gente rompe com o sistema completamente ou a gente cai nele de cabeça não é embolação sua não tem contradições muito grandes internamente nesse sistema enfim você veja esse padre que foi fazer o mestrado ele foi fazer para contribuir com o seminário de formação de padres que precisa de doutores para ensinar os padres no seminário é isso por isso entendeu? enfim é uma loucura mesmo Felipe isso é uma loucura nós estamos imersos nisso até o topo da cabeça nesse sistema universitário formado enfim mas a Anapalo ou o Márcio levantou a mão Oi professor que bom? tudo bom eu entro em campo e foco o sinal para o recreio e vai para o parquinho pronto agora sim agora sim bom é é interessante né esse livro é muito bom muito abrangente apesar das escorregadas do autor nos louvores ao praticando o segundo mas a gente tem que fazer como São Paulo falava já escreveu vamos examinar todas as coisas e reter o que for é exatamente e o livro é muito bom é acompanhado muito bom de vários sobre o chique foi examinado de vários ângulos aí bom mas aí então nós como eu estava escutando esses vários louvores aí nós acabamos descobrindo que além de comenda escolásticos de escadaria de igreja nós vamos ter que criar também a patrística dos patrísticos de sombra de igreja e o pior de tudo é o seguinte é de ficam aí as lições mas a prática ainda vou ver se eu descubro se há ainda alguma na coreita urbano algum monge do deserto do pátio da igreja alguma ex casta é capaz é capaz né porque esses aí que vão colocar pelo menos a própria vida em ordem né o secretos destinos e o senhor né nós não vamos colocar o mundo em ordem mas nós precisamos nos colocar em ordem ah esse é o óbvio e até o próprio o próprio a própria abordagem que o senhor né que é implantar de ensinar os pais a se endireitar pra poder dar um respaldo à atividade que dá pros filhos né e eu sou suspeito que eu gosto bem dessa parte acética e mística eu gostei demais dessa parte do livro né e vamos ver se a gente também se mais pessoas de repente elas se animam também com essa o grau usar setas e místicas de de porta de igreja os dinacianos de ponto de ônibus alguma coisa assim porque precisava começar a empatar o jogo né é pelo menos pra empatar o jogo né porque a situação é crítica viajar ser uma espécie turista teológico né ficar só viajando maionese assim e de repente perceber que às vezes tem uns que nem percebem né que a vida é um desordem a vida em algum ponto de uma desordem é só a questão de procurar e descobrir e colocar os esforços né pra pra endireitar isso aí que é né já que o Santo Agostinho ganhou tantos elogios por ser um místico e tal é a gente tem que aproveitar isso né os mesmos esforços nesse campo e bom e como sempre né eu só tô aqui a puxar a língua se o senhor quiser falar mais uma coisa ou achar que o horário tá avançado é com o senhor obrigado o horário não tá avançado não porque eu não faço nada na minha vida então é o seguinte é não eu acho que você enfim é você sempre bate nisso né e eu acho importantíssimo que é o seguinte é a a vida católica é a vida de uma assese né é é é a vida da prática é a vida da realidade é o católico tem que estar aberto com os olhos abertos para a realidade primeiro sua dos seus próprios pecados dos seus próprios falhas tentar corrigi-los tentar corrigi-los usando o caminho assético esse é o nome do caminho assético de práticas de purificação e de elevação da alma a Deus isso é o caminho assético né não tem nada de misterioso nisso não tem nada de milagroso tem muito de esforço né mas é isso e abrir os olhos depois de si mesmo né para o mundo e para as outras pessoas né entender o mundo é muito importante é querer corrigir o mundo é o fundo do poço ninguém vai corrigir o mundo nós precisamos corrigir a nós mesmos e propagar esse conhecimento que nós possivelmente temos para poucas pessoas que estão do nosso lado não tem o que fazer né como nós estávamos discutindo aqui com a Cristina nós não temos é é nós não temos é solução né é para os problemas do mundo a igreja não tem solução para os problemas do mundo ela tem solução para a salvação das almas né e enfim não há outra coisa a fazer não há outra coisa a fazer agora é muito engraçado né a gente comentando esses assuntos aqui é engraçado e trágico ao mesmo tempo né como que o mundo age como que é o esquema do mundo como que ele como que ele nos enreda nas suas teias né como é que é mesmo com a melhor das boas intenções quando a gente quer fazer uma coisa prática no mundo como é que ele ele resiste como é que ele nos força a fazer coisas que a gente não quer como é que ele é o mundo força a a a que a gente ceda a ele alguma coisa né é isso pelo poder coercitivo é principalmente do estado né pelo pela mas não só né pela crítica das pessoas pela pelo cancelamento pela pelos olhares enviazados que a gente recebe tudo isso nos pressiona né mas nós vamos nós vamos continuando né e eu queria só porque nós estamos acabando né eu queria só dizer pra vocês nós vamos ver agora proximamente é esse livro aqui né é de Santa Teresa de Ávila ler e comentar né de William Thomas Walsh publicado pela Cultor de Livros a edição que eu tenho aqui é publicada pela Cultor de Livros esse autor ele é o mesmo que escreveu a biografia que a gente leu do apóstolo São Pedro né e esse autor ele não escreve pouco né nós temos um livro aqui relativamente maçudo bom pra gente gastar muito tempo lendo e comentando sobre a nossa grande Santa Teresa aqui o nosso autor acabou de referenciar o Agostinho Trappé acabou de referenciar a Santa Teresa como uma espécie de herdeira né de Santa Agostinho então a partir de um certo momento na semana que vem nós vamos começar a ler esse livro aí então quem não tiver e tiver interesse em adquirir né é essa a próxima leitura vamos ver se a gente vai o que nós vamos tirar dessa grande mística né nós vamos provavelmente comentar muito sobre mística né porque Santa Teresa é uma grande mística além de ser uma grande um grande talento literário né um grande uma grande intelectual enfim uma grande fundadora de mosteiros é tudo muito a figura é muito muito grande também né tá certo essa será a nossa próxima leitura e Deus nos ajude né tá certo mais algum comentário observação então Deus lhes pague a presença paciência os comentários fiquem ah tem que dar um 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 aviso que é o seguinte amanhã nós não teremos a leitura matinal é eu vou ter um compromisso no início da manhã tá certo então nós voltaremos aqui na segunda-feira tá certo segunda-feira estaremos aqui fiquem todos com Deus tenham um santo dia um santo final de semana até segunda em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São José rogai por nós São Felipe Neri rogai por nós Santo Agostinho rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém do Espírito Santo do Espírito Santo amém Obrigado.